Oi meninas, tudo bem com vocês? Perfeitas! Hoje eu venho com mais um vídeo do projeto Casa Família e blá 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 de casa, de tudo a ver com nossa vidinha de mulheres casadas e as que não são casadas também, né eu vou falar um pouquinho pra vocês desse projeto é um projeto onde está eu e mais doze meninas e o tema de hoje foi escolhido pela Minnie Rosa, linda um beijo pra você, Minnie e vamos lá, gente, qual foi o tema que ela escolheu? Organização então assim, como manter uma casa organizada dica de organização e eu venho com três dicas que aqui em casa funciona de verdade a primeira dica é do box do banheiro, gente, como aqui em casa só temos um banheiro e esse banheiro é pro nosso uso e também pra Zuzita eu gosto de manter ele sempre limpinho cheirosinho e organizado o que eu faço? Toda vez aqui já é lei, toda vez que acabamos de tomar banho a gente pega uma buchinha com um pouquinho de detergente que já fica no banheiro e lavamos todo o box do banheiro gente, todo o box por dentro do banheiro toda vez que tomamos banho isso aqui em casa é uma regra entre eu e as meninas e o amor que toda vez que tomamos banho lavamos o box do banheiro pra deixar ele sempre limpinho sem aquele excesso de creme parecendo que o banheiro está sempre ali sem uso porque usamos muitos condicionadores e creme de hidratação então ele fica branco, manchado então você fazendo isso tira toda a gordura do seu corpo e todo aquele excesso de creme do box e o box fica sempre brilhando a segunda dica segunda dica pra manter assim as roupas de cama todas organizadinhas o que que eu faço? eu venho desde lá do apartamento com essa dica quem me acompanha faz tempo sabe que eu uso isso é de você pegar o lençol de elástico o lençol de forro e uma fronha e dobrar tudo bonitinho e colocar tudo dentro de uma fronha só assim o seu armário vai estar sempre bonito e organizado gente a minha terceira dica é você não deixar nada espalhado pela casa gente, nada então assim tá aquela roupa no sofá evita deixar aquelas coisinhas fora do lugar sempre deixa as coisinhas no lugar que isso vai dar a impressão que a casa está sempre organizada e sempre limpa tá bom? então foram essas as minhas três dicas espero que vocês tenham gostado então meninas quem eu vou indicar pro próximo vídeo pro próximo tema é a Lígia então Lígia é com você e outra coisa meninas vou deixar todo o link aqui de todas as meninas que estão participando do Casa Família e blá 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 espero que vocês vão lá ver assistir qual que foi as dicas que elas deram pra gente de organização eu tô correndo ir lá no canal delas pra conferir tudo de pertinho e agregar coisas bacanas na minha vida então é isso um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau